A força de Roma dependia diretamente de sua supremacia militar e de sua sociedade fundamentalmente militarista. Os cidadãos comuns, quase todos fazendeiros ou pastores, alistavam-se para proteger suas terras e famílias. Em troca dos seus serviços, os membros deste exército civil podiam votar. Treinados para serem disciplinados e obedientes a oficiais superiores, os cidadãos-soldados desenvolviam um senso de lealdade para com sua cidade. A qualidade da armadura de um soldado romano estava relacionada ao seu status social e à sua riqueza. A cota de malha era o tipo mais comum. A armadura de escamas, tão famosa hoje em dia, passou a ser usada depois da época de César. A infantaria portava escudos grandes e alongados, enquanto a cavalaria usava escudos menores de origem grega. Os soldados carregavam seus próprios equipamentos, incluindo as ferramentas necessárias para a construção de fortes e barracas. Os soldados romanos usavam os mesmos tipos de armas. A barriga e o rosto eram as partes mais visadas do corpo. Assim, os legionários se equipavam com duas armas de combate corpo a corpo, uma adaga e uma espada curta, conhecida como gládio. Uma das armas romanas mais engenhosas era a lança. Sua ponta em formato de pirâmide perfurava o corpo, enquanto sua haste de ferro era feita para quebrar com o impacto, impedindo que o inimigo a reutilizasse. Durante suas conquistas, os romanos costumavam transformar tecnologias inimigas para adicioná-las ao seu próprio arsenal. Após capturar uma embarcação cartaginesa, os romanos adotaram suas melhores características e construíram uma frota superior. A adaptação de projetos gregos de artilharia pesada auxiliou os romanos a construir catapultas e balistas. Esta se tornou símbolo do exército romano. A adaptação de projetos gregos de artilharia pesada auxiliou os romanos.